Vereadora Gabriela Evangelista. Com a palavra, vereadora Gabriela Evangelista. Boa tarde a todos e todas. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre... Entraria um projeto em votação hoje, mas ele ainda está por análise da primeira comissão, que a primeira comissão é composta pela Marildo, Rafael e Maurício. E estamos aguardando a análise e esperamos que, se Deus quiser, para a próxima sessão, o nosso projeto esteja na pauta, que é a cota de 20% para negros e negras nos concursos públicos. Então, eu só queria deixar registrado, porque nós temos exemplos da nossa comunidade negra presentes, que vieram para participar da sessão por conta do nosso projeto. Então, eu estou justificando a vocês o porquê de não estar entrando em pauta hoje. Também gostaria de aproveitar a presença da Marta. Eu não sei como ela está no hospital. Ela sabe da admiração que eu tenho por ela. e aconteceu um fato, eu acho que isso é mais através da Secretaria de Saúde mesmo, onde eu pude observar que não há comunicação interna entre o posto de saúde, o atendimento médico do posto, com a parte de ginecologia que é passada para o hospital. Eu falo assim, a comunicação não fica registrada nos computadores as consultas que a gente teve, porque eu fui na primeira consulta que eu tive, que passou para o hospital, e chega lá, a médica não tem o acesso do que foi passado no posto de saúde. Eles não conseguem ter esse acesso. Infelizmente, a minha médica que me atendeu na UBS do Altinarantes, que eu fiz todo o meu pré-natal pela rede, não marcava nada na carteirinha do pré-natal. Então, na hora que você chega no hospital, ele não tem como saber como foi o pré-natal, se fez, qual a medicação que foi passada. Então, acho que isso é muito importante, ter essa comunicação. Porque, se ele tiver essa comunicação, entra lá no computador e consegue visualizar tudo. Então, acho que falta, não só para a parte da ginecologia, mas para todas as outras áreas da saúde. E eu só citei a Marta, porque a Marta está dentro do hospital, está como gestora, então, às vezes, ela pode ajudar a gente nessa questão. Eu gostaria também de deixar registrado aqui, acho que a minha companheira de partido já deve ter feito convite a vocês, mas, no dia 28 de junho, vai acontecer na nossa cidade o primeiro fórum de política LGBTQIA+, na nossa cidade, na escola da ETEC, a partir da 1h30 da tarde. Então, estão todos convidados a fazer parte. Muito obrigada.